Doce e meia, sai do ciro, o nosso amor não acabou Você vinha e me despertou Como envolver a minha vida Tento entender se faz parte do seu coração Mas estou aqui com a minha solidão Que chama por você a cada dia Como vai esquecer as dores, grande alguém Como jogar fora os beijos que eu te dei Como ignorar que um dia eu me apaixonei Como vou negar que contigo sempre sou eu Fico tentando Como observar e achar Esse netício Que é o seu olhar Onde está O que faz que a gente se encantar E meu pé Estarei Sempre O meu sangue é o certo Se o nosso amor já acabou Você me ama E despertou Como envolver a ser A minha vida Tento entender se faz parte do seu coração Se eu gostar Como someday Eu sou eu E a nossa irmã Que chama por você a cada dia Como vai esquecer as dores, grande alguém Como jogar fora os beijos que eu te dei Como demorar que um dia eu me apaixonei Como vou negar que contigo sempre sou eu Eu me apaixonei Como vou negar que contigo sempre sou eu Eu me apaixonei Como vou negar que contigo sempre sou eu Eu me apaixonei Poder te amar Onde estará? Eu me apaixonei Eu me apaixonei